Oi, pessoal! Boa tarde! Estou passando aqui para desejar para vocês um feliz domingo e um feliz começo de semana abençoado, tá bom? Estou aqui deitada um pouco, assistindo, descansando. E o tempo aqui, nossa, está tão quente, tão abafado, o tempo está assim, sabe, se chove, se não chove. Está quente aqui, sabe, que é interior de São Paulo, então é muito quente, pessoal. Está quente, quente mesmo. E também com esse calor, o corpo da gente morre, cansada, meio sinolenta. Eu gosto mais, assim, do frio do que do calor. Eu prefiro um pouco mais o frio, né, pessoal? Calor de maio também é muito ruim, tá, louco? Mexe bastante com a gente, com o corpo da gente. Né, pessoal? Então é isso. Passei para desejar para vocês um feliz domingo e um começo de semana abençoado, tá bom, pessoal? Fico um todo com Deus, até mais, beijo, tchau!